que pertencia a uma outra fé religiosa, a não predominante da escola, uma escola de famílias cristãs, e por isso ele usava um turbante na cabeça e tinha cabelos compridos, o que o fazia dele um menino diferente do normal, e por isso se tornou um alvo fácil dos seus agressores. E isso é o bullying, né gente? O bullying é essa repetição, esse desequilíbrio do poder, essa tirania. Outra coisa importante que a gente gosta de reafirmar, que muitas vezes o bullying é uma violência invisível, ou ele não é visto, ou ele não é entendido como violência. Então eu queria mostrar para vocês essas figuras aqui, que talvez seja o grande objetivo do nosso trabalho, da nossa conversa, trocar as nossas lentes em relação à violência.